O motorista foi abordado por agentes de trânsito hoje de manhã em Cascavel. E adivinha, o carro estava com 74 multas pendentes. Isso mesmo. A nossa colega Beatriz Frender acompanhou esta situação e você assiste agora. Documentação irregular desde 2013 e 74 multas. A principal excesso de velocidade. Todas as pendências somam 30 mil e 500 reais. Não sei, o parceiro estava olhando, né? IPVA, o seguro, o obrigatório, está tudo em dia? Está tudo certo. Essa questão aí de mais de 20 mil em débitos, então? Não. O senhor paga todo ano? Sim. Comprou o carro usado? O antigo proprietário talvez tenha deixado alguma pendência? Eu não sei. Você comprou o carro zero? Não sei te explicar. O veículo era conhecido da CETRANS. Os agentes passavam pelo centro da cidade quando flagraram o carro e abordaram o motorista. Foi constatado o veículo transitando, né? E como a CETRANS sabia desse caso, devido ao excesso de número de infrações desse veículo que passava por radares, foi realizada a abordagem desse veículo. O veículo agora será guinchado até o pátio da CETRANS e só vai sair de lá quando o proprietário quitar todos os débitos e regularizar a documentação. O condutor leva uma multa de aproximadamente 290 reais, além de 7 pontos na carteira, já que essa é uma infração considerada gravíssima. Apesar de tantas multas, a CNH do condutor estava em dia. A CETRANS continua com patrulhamentos pela cidade.